Alô você! Preparamos um curso completo pra você que está começando seus estudos pra concurso público do zero. O nosso Começando do Zero é um módulo totalmente especial dentro do Sol Mais. Aí que tá, cara. O Sol Mais tem essas novidades que só esse curso exclusivo traz pra você. Onde você terá aulas de segunda a sexta das principais disciplinas cobradas em concurso público e tudo isso, né? É claro, com professores de todo o Brasil, só os melhores. E se liga, o curso começa agora, no dia 13 de setembro, com duração de três meses. Além das aulas dentro da nossa plataforma, algumas delas serão transmitidas no YouTube. Essas aulas são exclusividades que você vai encontrar dentro do Sol Mais, o curso mais completo do Brasil. Lembrando, hein? Esse é aquele tipo de formato que você ama, que só o Alphacom tem, né? É aquelas aulas de canetão e quadro que o professor desenvolve com uma metodologia totalmente nova. A internet efetivamente veio pra mudar a tua vida. Alô você! A internet efetivamente veio pra mudar a tua vida.